E aí galera do YouTube, aqui que eu vou, se fala é o Lobo, aqui é a Pamis, do canal Na Mente, e se você não viu o último episódio, né, a Pamis dominou toda a cidade, e a gente ainda tá tentando, agora a gente vai resolver o problema da gangue, vai matar o líder da gangue, vai dar treta agora, opa, pega, pega, pega o item dele, você pode precisar, o que que ele deixou que eu não sei? Sei lá, tá, não sei também, e se você quer ver os outros episódios, né, que esse já é o nosso sétimo episódio, sétimo episódio, isso, clica no i que vai aparecer agora, ali, pra você ver os outros episódios aí, que a gente vai zerar ainda aqui no nosso canal, toda quinta-feira tem esse vídeo lindo, exatamente, então vamos ver o que que vai dar aqui nessa gangue, se vai ser difícil, se eu vou morrer, se vai ser fácil, se eu vou sentar o sarrafo nele e pronto, eita, amigos, recruta, já quero levar pra, você, você, vem, Cara, tá até se desestando ali, ó, vamos lá, ganguei, como é que é o grito de guerra de vocês? É, creeds! Creeds adulto! Go, go, creeds! Olha só, cara! Olha, tem gente pra caramba, só que a gente só pode três, né? Eu acho que só pode, não, tá ali, ó, não, são cinco, tá vendo no canto direito, no canto direito inferior ali, ó? Cinco? Tá vendo que só tem dois pontinhos dos cinco ali, ó? É, verdade, verdade. É o que eu entendo, assim. Então tá, guerra de gangue, vamos começar. Vamos lá, cara, boladão. Jogar. Quero ver treta aí. Não sei como que vai ser, não sei se vai ser uma pancadaria, não sei o que que vai ser. Acho que vai, hein. Será que vai ser bem curtinho, tipo, só umas porradinhas, ou vou ter que fazer uma mó treta, invadir o lugar e tal? Vai ser treta, hein? Treta grande. É o vilão que controla o distrito. Que loque exige que a posse do território seja decidida numa briga entre gangues. Pior pra ele. Aqui. Pior pra ele. Você certamente dará um uso melhor pra isso do que eu. Ah, o que é isso? Eita, gostei. Natal dos assassinos. Isso foi uma piada, Pames. A referência Assassin... Assassin Christmas. Em inglês é Assassin Christmas, entendeu? Ai, piadista. Ficou uma apologia, entendeu? Porque é muito bom, gostei. Piadista. Assassin Christmas. Entendi. Entendi, entendi. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, faz boa a piada, tá? Eu imaginei na hora que ele falou do Natal dos Assassinos. Tá, beleza. Alcança níveis maiores e permite que você equipe armas e acessórios e trajes melhores. Isso. Aperte select para acessar o menu de inventário para comprar e equipar equipamentos melhores. Isso. Equipamentos podem ser melhorados para aumentar os seus valores e fazê-los alcançar sua efetividade total. Opa. Olha que bonito! Que bolado! Ô, louco! Aqui a bengala, esse aqui é um soco inglês. Tô louco, hein? Daí o que que é isso aqui? Um soco... Grilhões? Eita. Grilhões de ferro? É tipo um algema, assim. É. Isso aí é bonito. Bengala nobre. Você precisa... Ah, e daí já não pode. Você precisa de nível 3. É, a gente só pode ali de cima. Esse aqui, né? De cima e esse aí também a gente pode. Tá, então vamos pegar esse aqui que a gente ganhou, né? Vamos pegar, né? Vamos utilizar esse aí. A gente não sabe ainda como é que é. Então, equipa. Então é isso aí que a gente vai usar. Vamos testar isso aí. Continuar. Vamos lá. Agora. Agora vai. Concordou com seus termos e os aguarda na estação de Whitechapel. Ele apostou seu trem na luta. Seu trem na luta? Seu trem na luta? Aham. Ou você apostou seu treino à luta? Não sei. Parece que eu vi trem ali. Não? É trem? Parece que eu vi. Será que a gente vai ganhar um trem? Eu não entendi nada. Ah, é uma porca. Oh, louco. Eita, porra. Eita, granão aí, ó. Atira, atira. Chega atirando. Louco, já chegando na pistolada. Nossa, mas é fácil, na real. Nossa, é uma guerra ferradora. Oh, louco, ó. Olha lá, lá, lá. Ih, o que que deu? Não sei, foi fácil, na real. Não, chegou o boladão agora. O líder da gangue. Olha o trem. Olha o trem, ó. Confronte ele. Ah, tem que matar o bichão. Corre, moluco. Corre, sobe nesse negócio. Vai, 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 vai. Cara, eu não consigo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Sobe desse trem, pô. Aê. Aê. Mata, 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 mata. Sai pro Yalanta, já. Eita, não me bate. Bebe, bebe, bebe. Toma. Oh, louco. Vemos o pontinho de habilidade. Maravilha. Olha lá, tá vindo pra brigar já, ó. Deixa não, deixa não. Eita. Só uma facada, só facada. Só facada na mente. Opa, também, também. Opa, calma. Aí, aí, tomei. Como de novo? P, P, V. Nossa, que viola, né? Agora toma tudo também, ó. Aqui, ó. Toma só facada na mente. Nossa, que violenta. Toma, cai do trem. Cadê o cara? Agora você corre. Vai, 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 vai. Vai apanhá-la assim, ó. Toma facada. Toma, vacilão. Arremessa a faquinha. Quero ver se é o bichão, hein? Aí, vem. Opa, ele tá louco. Ele é o bichão. Calma, 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 calma. Eu vou apanhar. Arremessa a faquinha. Arremessa aí. Ai, tomei. Morri, morri. Nossa, morri. Ah, que violento, cara. Nossa, foi muito violento. Ô, Pô, eu morri, Pô. Parece que sim, né? Eu acho que deu um leve docicólogo. Você achou que iria conseguir, mas não deu certo. Pô, o cara é bolado mesmo, hein? Porra. Pô, então eu não sei como que eu vou vencer isso aí. Atira, bate, faz tudo. Tudo que tu puder, você faz. Eu posso mudar agora? Eu quero mudar minha pistola. Eu vou pegar a pistola, porque a pistola faz barulho, mas eu acho que é mais forte que a facadinha. É, creio que sim. E quando eu estiver morrendo, eu vou tentar fugir, ficar rodando ele assim. Quando estiver em uma borda, aperte L, T mais R, em direção a um monte de feno. Ah, a gente sabe, a gente sabe. Então vamos lá. Vamos lá. Ah, beleza, já chegou na parte do trem já. Aê. Opa, aqui, ó. Mola. Ah, nem adianta nada. Não, desce daí, desce daí, cara. Ele fica agarrando em tudo, né? É, é. Porque ele veio pela frente e ele agarra. Ô, louco. Ele é assim mesmo. Tá, subi aí no trem. Já viu que eu tô aí, beleza, já sei. Sai partindo da porrada. Amei, desviei. Cuidado. Ele é arisca. Eu sou muito arisca. Nossa, levou a nossa corte. Ai, caraca. Um bateu na outra, nem foi impressão minha. Impressão tua. Peraí, já que não deu porrada na outra. Morreu. Opa, morreu. Morreu. Já cura fora, já cura fora. Peguei a pistolinha. Nossa. Porra. Porra. Pistolinha bolada, hein? Aqui, ó. Chutei um. Tom. Agora bolado. Agora o carinha. Tá vindo, tá vindo. Porra, vou do lado. Ah, meu Deus. Você ficou na mira dele. Atira. 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 Atira mais. Atira mais. Atira mais. Atira mais. Tô passeando. Como resolve uma briga? Ah, atirei. Muito bom. Só na cabeça, hein? Nossa. Muito bom. Olha só. Tem até essa caia. Essa caia. Ó. Bum. Ah, meu Deus. O que eu falei. O que eu falo. Ah, tá quebrado. Sacanagem. Nem tu deu, hein? Ó, o trem, viu? É, temos um trem. É verdade. Então tu leu certo. Eu que tava bobeando. Maravilha. Temos um trem. Ó, ele tá quebrado a arma ali, pô. Será que vai dar pra consertar? A gente vai consertar, eu acho, né? Pô, que ia saquear o corpo dele. Vai que ele tinha dinheiro. Se ele não tivesse o líder do bagulho. É verdade, né? E agora? Venci. Obrigado, senhores. Obrigado. Peguei a medalhinha dele. Ó. Colou. Opa. Só vamos jantar. E aí? Puxa a briga. Ah, botou roupinha verde. Virou da gangue. Virou da gangue verde, hein? Partido verde. Viva o seu Jorge. Tá ligado, Jorge? Só ela que tem uma partidinha vermelha ali, ó. É, tô sabendo. Bem reparado. PT, ó, tá puxando. Bem reparado, é o PT. Tá puxando pro PT ali, ó. Tudo isso é influência ao Brasil. Quem é você, mulher? Ele deixou a estação. Ora. Olá, senhora almofadinha. Quem seriam vocês? Sou Weezy Frye. E este é o meu irmão, Jacob Frye. Prazer em conhecer. Sou Agnes McBean. É um prazer. McBean. Pensei que ia ser promovida, mas agora acho que perdi o emprego. Trabalhe pra gente, então. Ah, não me venham com besteira. Pagam mais do que migalhas? Com certeza pagamos pelo menos isso. Ah. Nesse caso, permitam que eu apresente. Agnes e Bertha. Dama e locomotiva ao seu dispor. Estarei no outro vagão. Um esconderijo nos trilhos. Que ótima ideia. Sim, tudo acabou muito bem. Agora, eu gostaria de seguir uma pista sobre... Jacob. Isso é sério. Não vou fazer nada até consertar isso aqui. Ah, sabia que a gente ia consertar. Acho que conheço uma pessoa que pode ajudar. Imagina. Sabia que conheceria a Greeny. Conhece todo mundo, cara? Eu sempre conheço. É o dono da cidade. Quero ver ele consertar isso aí. Eu quero ver eu usar aquilo ali. Aham. É isso que eu tô interessado. Beleza. Agora, recuperação do quê? Vou falar com você. Faz muito nessa cidade. Pense no bem que você pode trazer com a sua carteira. Tá bom. Obrigado pela informação. Vou pensar, tá? Colete o quê? Renda. Uh! Nossa! Interaja com o mapa de melhorias de gangue. Interaja com o mapa de melhorias de gangue. Vai até lá o ponto verde. Interagir. O que é isso aqui? Ah, no trem libera um monte de coisinha legal, hein? Isso, é. Vamos lá. O que é que tem aqui? Opa, posso melhorar a gangue? Minionias de gangue. Ah, é com dinheiro que a gente melhora a gangue. Ah! A gente já tem o mercado de remédios. Beleza. Agora você pode comprar remédios nas lojas de remédios. Posso usar o remédio? Durante o combate. Beleza. Maravilha. Só esse que eu posso. Invista no mercado de... Tá, eu tenho que comprar esse aqui. Esse é o primeiro. 500 livres. Vai lá. Melhor. Melhorar. Ei! Melhorando. Isso aí, minha gangue. Agora sim. Tá bolada. Agora a gente tem 7 mil libras pra distribuir. E aí? Ó, treinamento de rook. Rooks receberão treinamento básico de combate. Isso é ótimo. Eles agora... É ótimo. Agora no nível 5. Aperte RB pra recrutá-los. Isso é bom. É bom também. Pilotos. Compre carruagens para os rooks. Procure por eles nas ruas de Londres. Sua gangue agora inclui... Arquetipo. É isso? Arquetipo de sentinela. Ah, aqueles com armas... Ah, verdade, verdade. Bolado. Sabotagem na carruagem. O responsável pelos... Os concertos de blindagem parece sair do país. Beleza. São mais frágeis agora. Isso aqui é bom também. Bom também. O que os caras fazem? Pequenos rooks. As crianças são os melhores ladrões de Londres. Ao usar RB para interagir com eles. Eles lhe darão itens melhores de saque. Maravilha. Aumenta a popularidade. Procure mais desse sucesso na rua de Londres. Anfitrião com o mercado de negro. Munição são mais baratas. Tá bom? Molto, né? Investidor do pub. Compre pubs da cidade para aumentar a renda. Mas são 6 mil libras, hein? Não, a gente não tem as coisas necessárias. Ah, precisa de coisas necessárias. Isso, é vermelho. Precisa de couro e poção. Olha, a gente precisa de coisinhas. Sim, precisa. São os primeiros os que a gente pode. As que precisam de metal. A gente pode. Não, assim a gente pode. Tá, esse aqui eu gostei do ataque, né? Vamos ensinar eles a se defender. Sempre bom, né? Melhora. Tem na equipe. Isso, né? Pra eles dão umas porradas nos caras. O que é esse embaixo ali que liberou? Liberou o quê? Aliados de armas. Quando mandar os rooks lutarem, eles abrirão conflito com saraivadas de tiro. É bom também. Bom também. Acho que eu vou fazer isso, tá? Faz, faz. Isso é legal, hein? É bom e importante? Eu já tô vendo, cara. A gente vai precisar disso, porque no próximo conflito de gang vai ser mais difícil ainda. Vai ter mais coisas. Vai ser mais tenso. Legal, bem legal. Carruagem não é tão importante agora. Esse aqui eu acho que é ótimo, tá? Esse sentinela. Sim, é bom. Ela tira, alonga a distância. Ah, mas a gente não tem couro. A gente não tem mais. Aqui acabou tudo. Não vai dar mais. Acabou, acabou. Ó, só esse aí. Então vamos botar esse aqui. Vamos botar, só que a gente tem e a gente bota. Nossa gangue tá ficando bolada. Agora a gente tem que coletar as coisinhas, né? É, agora a gente precisa. Esse aí também a gente pode, ó. Disponível. Despach. Ágeis, velozes e mais confiáveis. Caminhões de bombeiro podem alcançar os distritos mais pobres de Londres. Qual a vantagem? Não sei. Despachante. Não sei. Tá bom. Deve ser bom, né? Vou botar. É só dinheiro que custa. Bota aí. Será que a gente tem? Vamos botar. Ó, o primeiro caminhão de bombeiro, por isso. Ó, que loucura. É isso aí que a gente tem agora. Então tá, agora acabou o meu dinheiro. Muito legal. E agora, pra onde a gente vai? Não sei, eu acho que vai ter um cutscenezinho. E agora? Opa, o que aconteceu? Ô, louco! Nossa, tem muita coisa pra dominar, Pams. Olha isso, cara. É muita coisa. Então, gente, a próxima missão, ou a gente vai fazer atividades associadas à Roper Truth. E lá embaixo, o que seria esse B ali? Vamos nesse B. Esse B. Acho que é a principal, né? Leader de Gang, Clantor Stand Ativo. Acho que é aqui que a gente tem que ir. Acho que é aí, hein? Vamos lá. Ah, mas agora a gente tem o trem já. Tô até vendo como que a gente vai viajar. Com certeza. Ó, mas é longe, hein? Longe demais. Isso aqui, quem é que é isso aqui? Leader de Gang, Blood Order. É, mas isso aqui também é uma missão, ó. Também, é. Só isso aqui. É isso aqui que eu posso ir. Acho que mais vale a gente ir nesse aqui, ó, Pams. Então vamos nesse aí, então. Então tá, então a gente vai vir nesse aqui. Na próxima missão, pra ver... A Pams vai tentar... Isso. Enfrentar a primeira gang dela, ó. Que orgulho, hein, Pams. Não louca! Primeira gang. Primeira gang que a gente nunca esquece. E a gente tem que dominar o país todo, ó. Nossa, é muita coisa. A gente tem que dominar o país todo. Beleza, tranquilo. O país não, a cidade toda, acho. Cidade, é. E a gente já tem um bairro, já é alguma coisa. E tá ficando emocionante. O jogo tá ficando completo, cheio das coisinhas. Olha só. A gente cada vez tá descobrindo mais coisas. Ó, nosso automotivo. Nossa, o trem ali. Ah, ele fica se mexendo, entendi. Isso, é. Entendi, lá, legal. Tá rodando a cidade. Bacana, tá ali, ó. Um quilômetro de distância. Então tá, eu tô empolgado pra ver o que vai acontecer. Ah, muito legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Comente o que vocês acharam. Dicas são sempre bem-vindas pra gente continuar fazendo aí nossa série. Isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.